A ação foi integrada pela PM entre as equipes da ROCAM e do CANIL. Os PMs se deslocaram para a Serra dos Dourados e, em seguida, para a IVATÉ. Durante a abordagem a pedestres no distrito de Humoarama, em um bar, foi identificada uma mulher que apresentava atitude suspeita. Em seu bolso, ela possuía um recipiente contendo 10 buchas de cocaína e 5 pedras de craque. Em conversa com os policiais, a suspeita teria confirmado que estava comercializando as drogas. Em seguida, ela foi encaminhada para a Delegacia de Humoarama. Dando continuidade à operação, em seguida as equipes se deslocaram para a cidade vizinha a IVATÉ. Foram vistoriados oito estabelecimentos no centro da cidade, nas proximidades da Igreja Católica. Segundo o boletim policial, três bares foram fechados por questões administrativas. Ninguém foi preso. A operação tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e ainda averiguar diversas denúncias por perturbação de sossego. Ela deve continuar sendo realizada em toda a região do 25º Batalhão.